Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu gostaria de ler dois textos da Palavra de Deus. O primeiro texto é o texto áureo da Bíblia. Você sabe qual é o texto áureo da Bíblia? Quem sabe? O texto áureo da Bíblia, o texto que a gente podia resumir a Bíblia toda. João 3,16. Pode repetir comigo? João 3,16. Abra a sua Bíblia, vamos ler. O que diz a Palavra do Senhor? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esse é o primeiro texto que eu gostaria de ler. O outro texto encontra-se no Antigo Testamento, abra no Segundo Livro dos Reis. Segundo Livro dos Reis. Vamos ler aqui. Aqui trata-se da cura de Naamã. O general Ciro. Então diz aqui a Palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Não disse o capítulo? Pô, pensei que eu tinha dito. Desculpem, eu já passei dos 80 anos. De vez em quando, acontece. Ok. E eu tenho que me acostumar. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Versículos de primeiro em diante. Temos que ler essa historinha aqui para nós nos situarmos naquele contexto ali. Então diz a palavra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu Senhor, olha, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Aí o rei da Síria respondeu, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu. E levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que ele anda procurando um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Pode dizer amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o amor de Deus. O amor de Deus. O amor incondicional de Deus. O amor de Deus para conosco, ele é incondicional. Quer dizer, não tem condições. Pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa ruim, pode ser a pior pessoa que você conheça. A minha oração lá no Rio de Janeiro a respeito dos traficantes. O Rio de Janeiro é uma cidade perigosa, isso alcança São Gonçalo, alcança o Alcântara, alcança todo o grande rio. E a gente fica pensando o que é que vamos fazer com esses traficantes? Como é que a gente vai orar aqui? Deus mate todo mundo? Que a polícia mate todo mundo? O que é que a gente vai orar por esses homens? Aí eu perguntando ao Senhor, Senhor, como é que nós vamos fazer sobre esse problema da segurança no Rio de Janeiro, no Grande Rio? E o Espírito Santo me acalmou e me mostrou o seguinte, que nós temos que orar para esses homens se converterem. Só isso. Senhor, faz alguma coisa, põe a tua mão. Tem muito irmãozinho aí, irmãzinha, que a gente até não dá muito valor, mas que são valentes do Senhor, que furam, que andam por aí, por lugares que a gente não vai. E vai lá esse irmãozinho, essa irmãzinha, e fala de Jesus para a pessoa mais estranha, para a pessoa mais perigosa. Eu digo, manda esses irmãos, alguém para falar com esses homens. Então, são duas coisas que eu estou pedindo ao Senhor. Primeiro, que os traficantes se convertam. Segundo, que mudem de profissão. Que o dinheiro que eles acumularam, usem, invistam em empresas, que Deus abençoe a esses homens, que eles criem empresas, até porque vão dar emprego para pessoas. Então, essa é a minha oração, sobre os traficantes. Então, eu creio no amor de Deus. Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira, que mandou Jesus, para que ele morresse na cruz, em propiciação pelos nossos pecados. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados irmãos, o amor de Deus é incondicional. Ele só deixa de ser incondicional, se a pessoa recusar. Olha, meu amigo, se nós temos aqui pessoas, que não são ainda convertidas ao Senhor. Você ainda não está comprometido com Deus, você crê em Deus, mas sabe como que é? Você vive do seu jeito, você não está ligado a igreja nenhuma, você é uma pessoa que vive assim, num mundo assim, meio largadão e tal. Pois bem, Deus ama você incondicionalmente. Ele só vai deixar de amar incondicionalmente, se você fechar o coração. Se você disser, olha, eu não quero saber, aí Deus não pode fazer nada. Mas, se você abrir o coração, o amor incondicional de Deus vai te alcançar. Sem dúvida nenhuma. Então, o que dificulta as coisas, somos nós. Nós é que queremos fazer a nossa vontade, nós é que queremos viver do jeito como nós queremos, nós é que dizemos, ah, eu ganho meu dinheiro, eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim. Quando, na verdade, quando, na verdade, Deus quer dirigir a nossa vida, nós erramos, Deus, porque, porque, não, não temos ninguém, não temos ninguém para nos orientar. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Deus, é o ser, mais velho que eu conheço. O nome, não tem ninguém mais velho do que Deus. Deus sabe de tudo, Deus é sábio, Deus é capaz de nos orientar, na nossa vida. Só que nós temos, que abrir o coração, e aceitar esse amor incondicional do nosso Deus. Fica no ar, portanto, esse apelo para os meus amigos, para os meus irmãos, principalmente para aqueles que estão assim distanciados, que não estão muito ligados em Deus, você está vivendo do seu jeito, você não está fazendo a vontade de Deus, você sabe que você não está, fica aqui no ar, esse apelo, e daqui a pouquinho a gente vai conversar, porque eu quero orar por você hoje à noite. Nós vamos orar por você hoje à noite. Você não pode sair daqui, meu amigo, minha amiga, sem uma oração. E nós vamos orar por você, nós vamos pedir a misericórdia de Deus, pela sua vida. Mas agora, eu li aqui, essa história desse general, da Síria. Para você ter uma ideia, você que lê jornal, que acompanha os acontecimentos, internacionais, você ouve falar dos refugiados da Síria, é lá mesmo, é esse mesmo país, é no mesmo lugar, a cidade, inclusive, é a mesma, Damasco. Essa cidade de Damasco, da Bíblia, está até hoje. É como Jerusalém, não é? Então, é lá. Então, esse general, era um homem importante, ao lado do rei. Esse general, tinha ganho, muitas batalhas, era um homem, era um herói de guerra. Só que ele era leproso. E numa dessas guerras, que fizeram, trouxeram uma garota, uma menininha, uma mocinha, lá de Israel, prisioneira. E a menina veio, e apresentaram para o general, o que é que a gente vai fazer com ela? Dizem, ó, dá para mim, ela vai trabalhar, para a minha esposa. Pronto. Ela foi trabalhar na casa do general, com a esposa do general. Aí, a menina chegou lá, e viu, que o general, era leproso. Aí, veja a testemunha, como é que Deus usa, até uma criança. Deus usa, uma mocinha, nova, devia ser uma adolescente. Aí, ela lá, na inocência dela, ela pega e diz assim, puxa vida, se o meu senhor, o general, estivesse lá na minha terra, lá em Samaria, lá em Israel, o profeta de Deus, que iria orar por ele, e ele iria ficar bom dessa lepra. Aí, a senhora, diz, o que você está falando? Verdade, verdade. Se ele estivesse lá, o profeta iria orar por ele, e ele iria ficar bom. Aí, chega o general em casa, a esposa diz para ele, ó, essa menina aí, está dizendo que tem um profeta, lá em Israel, que, que pode te conhecer, curar dessa lepra. Então, por que tu não vai lá, não experimenta? E aí, então, o general fala ao rei. E agora, veja como é que as coisas, se encaminham. Porque, o testemunho da menina, foi correto. Mas, o rei, a coisa passa, para terceiros, né? Aí, o rei lá, entendeu da maneira dele. Porque, nos tempos antigos, os, os, os chefes da religião, eram exatamente os reis. Os reis, é que, quer dizer, os, os sacerdotes, os líderes, eram justamente os chefes das religiões. Então, aí o rei de Israel diz assim, olha, então, te prepara, você vai lá para Israel, tu vai levar uma carta para o rei, e eu vou, falar ao rei, para o rei te curar. Quer dizer, já estava pensando que era o rei de Israel que ia curar o general. Quer dizer, uma direção errada. Eu estou me lembrando aqui de uma história, aliás, eu já contei essa historinha aqui. Eu perguntei para uma moça que assistiu o nosso culto. Escuta, o que é que você acha do evangelho? O que é que você pensa a respeito de Jesus? O que é que você pensa a respeito do evangelho? Aí ela me respondeu, é, pastor, eu gosto muito da igreja metodista. Eu disse, ok, isso já é uma boa coisa, mas eu perguntei para você, o que é que você acha de Jesus, do evangelho? Estou perguntando sobre igreja, muito menos igreja metodista. O que é que você acha de Jesus? Como é que está a tua experiência com Jesus? Então é assim, as pessoas sempre, nunca entendem. A gente está falando assim, escuta, você está em paz com Deus, você tem certeza do perdão dos seus pecados? Aí a pessoa responde, olha, eu não quero ser protestante. Eu não quero ser protestante. Quem falou em protestante? Estou perguntando se você tem certeza da sua salvação. se você tem certeza do perdão dos seus pecados? Isso é o que eu estou perguntando. Mas as pessoas desviam. O rei aqui desviou tudo. Escreveu uma carta, mandou pelo general, e o rei de Israel ficou tonto. O que é isso? Leu a carta e rasgou as suas vestes. Era um hábito antigo, quando a pessoa ficava escandalizada, ou ficava perturbada com uma má notícia, uma coisa assim, chocante, rasgavam as roupas. E aí ele disse, olha, chamou os seus conselheiros, e disse, olha só o que está acontecendo. Por acaso, eu sou Deus, com o poder de tirar a vida, ou de dar a vida, para que este envia a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Olha que ele está querendo arranjar um pretexto para fazer uma guerra comigo, fazer uma confusão comigo. Aí foi quando então entra em ação o profeta de Deus. O profeta Eliseu soube que o rei tinha rasgado as suas vestes, e disse, nós lemos aqui, como é que tu rasgas as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus, glória a Deus. Aí pronto, a coisa se ajustou. O rei manda o general ao profeta. Aí encontramos um outro desvio. Houve a ação de Eliseu? Sim. Manda-o vir a mim, mas quando o general chega ao profeta, ele já vai também com ideias preconcebidas. Bom, o profeta está dentro de casa, aí chega aquele... Porque vocês não imaginam o presente que o Naaman trouxe para dar para o profeta Eliseu. Ele diz que ele pegou aqui, versículo 5, diz assim, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel, e ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro, e dez vestes festivais. Eu fiz a pesquisa aqui. Esses dez talentos é assim, meus irmãos. Olha, um talento, são 34 quilos. Um talento. Dez talentos é o quê? 340 quilos de prata. Peça atenção, prata pura. 340 quilos de prata, meu irmão. Prata. Não é prata, moeda qualquer. É o metal precioso. 340 quilos. E diz aqui, seis mil ciclos de ouro. Aí eu pesquisei, um ciclo são 11 gramas, quase 12 gramas, mais ou menos. Então, seis mil ciclos, vem ser 68 quilos de ouro. Olha aqui, seis mil ciclos de ouro. Pelo cálculo aqui, é mais ou menos 68 quilos. Você imagina um saco de 60 quilos. Tá? Agora, são seis. Para dizer que tem mais um pouquinho, sete. Sacos de ouro. Ouro! Ouviu? Ouro! E ainda, dez roupas de festa. E tal. Dez vestes festivais. Então, eu tenho a impressão que ele trouxe uma tropa com ele. Essa mercadoria, quase, quanto é aqui? 340 mais 68, mais de 400 quilos de ouro e prata. 400 quilos. Então, deveria vir numa carruagem, deveria vir num carro especial, cercado de soldados, para proteger aquela riqueza. Então, então, chega aquela caravana na porta do profeta Eliseu. E o general à frente, montado lá no seu cavalo garboso, lá e tal, e quem vai atender é o servo do profeta. Sim, senhor. Não, eu quero falar com o profeta Eliseu. Aí, diz o rapaz, espere só um instante, senhor general, um momento só. Vai lá, o general está aí fora. aí o Eliseu, então, manda um recado. Olha, diga para ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Essa história está aqui toda em seguida, né? Manda ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão e ele vai ficar completamente curado. O general ficou furioso. Ele disse, caramba, eu sou um general, eu estou chegando aqui com presentes, eu estou chegando aqui com cartas do meu rei, o rei da Síria, para o rei de Israel, o rei de Israel me manda aqui para esse profeta e o profeta não tem a dignidade de vir falar comigo, me manda um recado aqui e irou-se e saiu zangado e ia voltar para casa. Ia voltar. Felizmente, ele estava cercado de alguns oficiais que tinham uma certa sabedoria. Aí um desses oficiais chega com ele e diz assim, meu senhor, olha, se o profeta te pede um negócio complicado, difícil, tu não ias fazer? Para ser curado. Se ele diz uma coisa difícil, então tu não atenderias? Ele só te pediu para tu mergulhares sete vezes lá no Rio Jordão. porque ele também disse, olha, mergulhar em rio, eu prefiro mergulhar lá no norte. Os irmãos que já visitaram Israel sabem que aquela parte do sul de Israel, a água do Rio Jordão é uma água barrenta, uma água suja. A água, as águas dos rios da Síria, que a Síria fica para o norte nas montanhas. Então, são águas cristalinas. Então, ele fala lá, nós temos Habana, Farfar, são dois rios da Síria, de águas límpidas. Eu podia mergulhar lá, agora vou mergulhar nessa água suja aqui do Rio Jordão. Isso é uma desconsideração. Mas o rapaz, o oficial, disse, senhor, puxa, me permita, sugerir ao meu senhor que vá lá, vamos mergulhar no Rio Jordão. finalmente, apaziguaram o general e o general concordou. Olha, meus irmãos, eu como pastor tenho atendido pessoas que vêm com exigências. Em vez de dizer assim, pastor, olha, eu vim aqui pedir um conselho ou vim pedir uma oração e deixar a gente aqui agir conforme a direção que Deus nos dá. Mas eu já encontrei pessoas que vêm exigir, não senhor, eu quero que o senhor me unja e bota a mão em cima de mim. Eu digo, mas se eu não senti de ungir e nem de botar a mão em cima de você, só orar e pronto. Ou só dizer, Deus te abençoe e volta amanhã. Como é? Então, esse daqui já chegou querendo impor. Ora, você que é o necessitado, é que tem que esperar, olha, por favor. E outra coisa, eu estou aqui exagerando, porque os pastores não se negam a nada. A gente faz qualquer coisa. O irmão está precisando ser abençoado, a gente faz tudo para o irmão ser abençoado. Estou aqui só fazendo uma comparação, eu estou exagerando um pouquinho. Mas então, foi isso, meus irmãos. Até que o bendito general se conformou e foi. Chegou lá, tirou a roupinha lá e tal, só de trajes menores, entra no Rio Jordão, mergulha uma, mergulha duas, três, quatro, cinco, seis. Na sexta, ele olhou, não tem mais uma, mais uma general. Mergulhou. A sétima vez, quando ele levanta, está com a pele, aleluia, totalmente limpa, como pele de uma criança, totalmente curado para a glória de Deus. Quando a pessoa obedece, é uma bênção. Quando a pessoa segue a orientação, é uma bênção. E diz aqui, a palavra, veio aqui, versículo 15, você está com a Bíblia aberta, segundo o rei, capítulo 5, versículo 15, diz aqui, Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Glória a Deus. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Aí ele queria oferecer um presente. Ele trouxe tudo aquilo que nós já vimos, toda aquela riqueza. Mas o profeta respondeu, Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Não vou aceitar presente. E estou com ele para que o aceitasse. Mas ele recusou. O profeta recusou. Aí o general então diz assim, então eu peço que o profeta me conceda que eu leve, está aqui o texto, versículo 17, disse Naaman, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de dois mulos, uma carga de terra. Então, dois burros, o mulo é o burro. Você sabe o que é um burro, não é? O cavalo, o animal. Então, naturalmente, com aqueles coxos que tem de um lado e do outro, quem já viu isso? No interior, tem aquela vasilha grande de um lado e do outro, então ele queria dois mulos, naturalmente, com quatro bocados de terra. porque, aí ele diz assim, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses se não ao Senhor. Então, ele queria levar aquela terra para fazer um altar ao Senhor lá na Síria e não queria fazer com a terra de lá, queria levar daqui da terra de Israel. O profeta diz, ok, não tem problema. agora, ele só colocou um porém, ele diz assim, olha, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimón, quando o meu Senhor é o rei, quando o rei entra na casa de Rimón para lhe adorar e ele encosta, ele se encosta na minha mão e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimón, quando assim me prostar na casa de Rimón nisto perdoe o Senhor ao teu servo. E Eliseu lhe disse, vai em paz. Ele fez essa ressalva porque ele disse, eu reconheço que não há outro Deus senão o Deus de Israel e eu não vou adorar nenhum outro Deus mais porque ele era pagão, ele era idólatra, ele disse, não vou adorar nem mais outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. agora tem esse problema, eu sou general, aí o meu rei vai lá adorar o Deus dele, que já não é mais meu e eu, como sou general, tenho que ficar do lado do rei. Aí o rei se apoia em mim quando ele se ajoelha, aí ele me encurva, aí eu sou obrigado a me encurvar ali perante e Rimón, que era o tal Deus do rei. Então, me perdoe isto, o Senhor. Quer dizer, de coração ele não estava adorando aquele Deus. E meus irmãos, eu acho interessante, eu vejo aqui a conversão de Naaman. Naaman se converteu ao Senhor. Esse ponto aí, essa referência, esse detalhe aí, eu não quero entrar em polêmica sobre isso, mas quero só dizer para os meus irmãos o seguinte, tanto Naaman se converteu ou pelo menos se tornou aceitável a Deus, que nós encontramos na Bíblia, em outros lugares, referências amáveis em relação a Naaman. Por exemplo, por exemplo, você vê Jesus citando Naaman, tem um capítulo aqui, venha comigo aqui para Lucas, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos de 24 em diante. Jesus aqui, Jesus aqui está imprecando contra cidades que recusaram a sua palavra. obra. Então, Jesus aqui está em Nazaré da Galileia, a cidade onde ele cresceu, e o povo daquela cidade não aceitou Jesus, não reconheceu Jesus, resistiu a Jesus. E aí, então, o Senhor pega, diz assim, versículo 24, estamos em Lucas 4, 24, ele diz assim, de fato, eu vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta em Sidon. Você conhece a história da viúva de Sarepta, que Elias foi enviado para lá. Então, Jesus diz, Deus não enviou Elias a nenhuma viúva de Israel, senão a essa gentílica, a essa pagã lá da cidade de Sarepta em Sidon. E agora veja o versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Então, você vê que Jesus trata da memória de Naamã com muito carinho, como ele também tratou da viúva de Sarepta, de uma forma elogiosa. Então, eu acredito que o Naamã teve uma chance com Deus, porque ele reconheceu que os deuses do mundo não são deuses. O verdadeiro Deus é o Deus Altíssimo, o Senhor do céu e da terra. Ele reconheceu o Deus de Israel, que é o nosso Deus, porque Israel cultua o mesmo Deus que nós. Então, meus irmãos, eu fico maravilhado de ver o amor de Deus. O amor de Deus para com a pessoa mais inimaginável. A pessoa que aos nossos olhos não teria nenhuma chance. O nosso Deus estende a sua mão e abençoa e opera e transforma. Eu não sei, meu amigo, minha amiga, você que está assim um pouco afastado, você que está descompromissado, de repente aqui hoje à noite nós tenhamos pessoas até que já estiveram na igreja há muito tempo, saíram, estão aí, hoje estão visitando por acaso aqui. Quem sabe hoje não é uma oportunidade para você se reconciliar com Deus, porque Deus é amor, o amor dele é incondicional, ele abençoa não só aqueles que são dele, mas ele abençoa os de fora, os estranhos, como ele abençoou esse homem aqui, esse Naaman, que era um general estrangeiro, pagão, adorador de ídolos, que você não é, você acredita em Jesus, você acredita em Deus, se o Senhor abençoou esse homem estranho, ele é que é um estranho, quanto mais a você, que você pode até estar fora do Evangelho, você está afastado da igreja, você não está comprometido assim, ligado com Jesus, assim, numa igreja servindo o Senhor, você sabe que você não está, você está fazendo a sua vontade, e na verdade você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a sua vontade, hoje à noite é uma noite tremenda, para você ter uma experiência com Deus, se reconciliar com Deus, então meu amigo, minha amiga, aproveita hoje à noite, eu queria orar por você agora, quando é que a gente vai orar? hoje, agora, neste momento, eu queria convidar você que está nessa situação, daqui a pouquinho nós vamos orar pelos doentes, vamos orar pelos enfermos, mas antes disso, antes de curar o nosso corpo físico, vamos curar a nossa alma, amém gente? vamos curar a nossa alma, quem está aqui que me diz, pastor, eu quero voltar para Deus, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero acertar a minha vida com Deus, então, levante a sua mão assim, onde você está, levante a mão onde você está, porque nós vamos orar por você agora, alguém lá em cima, na galeria, pode levantar a mão, alguém aqui embaixo, pode levantar a sua mão, aproveite essa oportunidade, pode ser que, talvez não haja pessoas, mas também pode ser que haja, eu não conheço todos que estão aqui, eu não conheço você, mas de repente, você é uma pessoa que precisa voltar para os caminhos do Senhor, então, não, não, não demore, aceite Jesus hoje à noite, agora, aqui, venha se reconciliar com Deus nesse momento, mais uma vez eu quero perguntar, haverá alguém, levante a sua mão em sinal, aqui, você, você moça, ali, esta moça, glória a Deus, você, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, venha, 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 alguém, cuide dela aqui, aleluia, aleluia, acertar a vida com Deus, homem ou mulher, homem ou mulher, é a sua oportunidade, aqui está uma pessoa, vem, vem, você vem também, vem, acertar a vida com Deus, mas o homem ali, aquele ali, está até com a Bíblia, ele já está com a Bíblia, alguém, alguém, venha com ele aqui, para pedir perdão pelos seus pecados, acertar a vida com Deus, buscar a Deus de todo o coração, ele já está com a Bíblia já, glória a Deus, vem, vem para cá, glória a Deus, vem, vem, aleluia, está afastado da igreja, está voltando para a igreja, hoje é a noite de salvação, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, aleluia, volta para Deus, vem para o caminho, aleluia, olha, ele é conhecido, eu não conheço ele, eu sou de fora, mas ele é conhecido aqui, está voltando para a igreja, está voltando, está vencendo, auxiliando, aleluia, esta voz aqui, aleluia, Deus que ele é bom, mais alguém, mais alguém, mais uma coisa, glória a Deus, vem, vem, ela, Deus te abençoe, Deus te abençoe, temos três pessoas aqui, mais alguém, temos três pessoas, é assim, gente, é assim, é a gente dizer, Senhor, eu estou aqui, dê misericórdia de mim, salva minha alma, Deus te peça o perdão, e os meus pecados, transforma a minha vida, eu aceito Jesus, o meu salvador, então, vem agora, vem agora, mais alguém, pode vir, mais alguém, já não vai, pode vir, vem, vem, vem me reconciliar, hoje, vem, vem, aleluia, aleluia, é o casal, É o casal, aleluia, é o casal, dois, os dois do casal que vem aqui, aleluia. Tudo, olha, pessoas que são realmente afastadas, estavam andando por aí e hoje, hoje é a sua noite, aleluia. Meus irmãos, eu fico maravilhado, o amor de Deus é incondicional, ele só deixa de ser incondicional, se nós recusamos, dá na sua mão, dá na sua vontade, no seu desejo. E aí o nosso trabalho aqui na igreja é orar, é pedir a misericórdia de Deus. Então nós temos aqui três pessoas, temos seis pessoas, são seis, sete, são seis pessoas já aqui na frente. Glória a Deus, aleluia. Hoje é a noite da salvação, hoje é a noite da salvação, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Às vezes, meu irmão, às vezes demora um pouquinho a gente acordar, a gente tomar decisão, demora um pouquinho, mas a gente espera, nós esperamos por você. Eu vou, vamos gastar aqui mais, mais trinta segundos, que eu também já quero orar por um outro assunto aqui. Se houver alguém, que depois que a gente terminar, que a gente orar, aí você, antes de ir pra casa, você se arrepende, diz, não, eu tenho que aceitar, é hoje. Então não se acanhe, vem aqui na frente, tudo vai terminar, mas nós estamos aqui, tem paixões, aqui, estou eu aqui, estamos nós aqui. Então você vem e diz, olha, eu não podia ir embora, pra casa, eu não fui no primeiro apelo, mas eu estou aqui, eu resolvi, vem por minha conta, e eu estou aqui. Então aproveite a oportunidade, já passaram trinta segundos, glória a Deus, vamos orar, vamos orar. Curve a sua cabeça, feche o seu olho, pode tocar, pode tocar, pode tocar, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, meu Deus, meu Pai, meu Rei, nós estamos fazendo a nossa parte, que é pregar o Evangelho e apelar para as pessoas, chamando aqueles que estão longe, aqueles que se afastaram, aqueles que não estão te seguindo verdadeiramente, mas que a partir de hoje, estão tomando essa decisão, de te seguir, meu Deus, eu quero pedir que o Espírito Santo entre nestas pessoas, que o Espírito Santo opere agora, ripa a labaxiriana, calabaxiriana na área, que o Espírito Santo entre nestas vidas, e faça a mudança, faz a mudança, nós pregamos, mas o Salvador és Tu, Tu és o Salvador, então salva agora, perdoa, liberta, transforma, muda essas pessoas em novas criaturas, para que sirvam ao Senhor, com todo o seu coração, meu Deus, dá vitória contra as tentações, eles vão sair daqui hoje, e talvez o diabo lá na frente, vai querer atrapalhar essa obra, mas ó Pai, este já, nós repreendemos o inimigo, Satanás está repreendido, e estas vidas estão libertas, para servir ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou pedir que vocês que estão aqui na frente, façam uma oração, repitam a oração que eu vou dizer agora, e eu peço que a igreja toda também ore, para ajudar esses irmãos, esses amigos que estão aqui na frente, repita, repita comigo, diga assim, Senhor Jesus, neste momento, eu te peço perdão, por todos os meus pecados, Deus, eu peço, eu peço, a tua misericórdia, para com a minha vida, que tu me ajudes, de hoje em diante, deste momento em diante, para que eu possa te servir, com todo o meu coração, ó Pai, entra na minha vida, entra no meu coração, dirige os meus passos, não deixa, meu Deus, que nunca mais, eu peque contra ti, mas sustenta-me, nos teus santos caminhos, meu Deus, Deus, eu dou a ti a minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém, amém. Aleluia! Aleluia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, nós somos pentecostais Nós cremos que Jesus Cristo... Eu disse que nós somos pentecostais Aí todo mundo ficou em silêncio Somos pentecostais ou não somos? Aleluia! Por que nós somos pentecostais? É porque nós cremos que Jesus Cristo salva, cura e batida com o Espírito Santo E ainda voltará E nós estamos aguardando a volta do Senhor Mas nós temos entre nós pessoas doentes Enfermas Eu queria que nós orássemos pelos enfermos agora E também há pessoas que durante a semana vão enfrentar algum problema Então, vem aqui à frente Pessoas enfermas Doentes Ou representando quem está doente Vem aqui à frente agora Nós vamos ministrar aqui uma oração Quem está doente Ou quem está representando alguém que esteja doente Pode vir aqui à frente Lá da galeria Pode descer por aqui Pode vir Nós vamos aguardar você Desça por aqui Venha E quem tem algum problema para resolver esta semana Venha também São duas orações que nós vamos fazer agora Quem tem algum problema para você resolver esta semana E você está confiando no Senhor E só no Senhor é que você vai ter a vitória Aleluia! Como dizia o Bispo Roberto, pastora Dulce É chegada a hora da oração Aleluia! 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 A gente podia cantar aquela música da oração Uma que diz assim Eu creio no poder de joelhos que se dobram Isso aí, vamos cantar gente Você crê nos joelhos que se dobram? Você crê no poder da oração? Vamos então cantar Porque o que vale mais é a sua fé Olha, presta atenção Você está representando alguém que está doente Ou você mesmo está doente O que importa não é a minha oração É a sua fé A sua fé de um lado e Jesus do outro lado que vai operar É Jesus de um lado e você do outro lado Eu aqui vou ser a pessoa de ponte Para tentar fazer você chegar perto Só isso Eu não faço nada Então vamos cantar Eu creio no poder dos joelhos que se dobram Eu creio no poder da oração Eu creio no poder das joelhos que se levantam Eu creio no poder da oração Eu creio no poder das joelhos que se levantam Eu creio no poder das joelhos que se levantam Abençoar minha família e a casa meu irmão, mas eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso e jurado a oração. Quando mais o vencer, a trombeta vai tocar, Deus vai morrer no céu até o mar. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração. Quando mais o vencer, a trombeta vai tocar, Deus vai morrer no poder da oração. Abençoar minha família e a casa meu irmão, mas eu creio no poder da oração. 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 Jesus agora, Jesus, manifesta o teu amor e o teu poder. Aquele teu amor incondicional. Aquele teu amor carinhoso. Aquele teu amor misericordioso. Cura agora, Jesus. Quem está doente aqui na igreja. E vai tocar quem está em casa ou quem está no hospital. Porque não há distância em oração. Toca meu Jesus agora. Em nome de Jesus, todo o espírito de enfermidade está repreendido. Repreendemos. Em nome de Jesus, todo o espírito de enfermidade. Saiam agora. Para longe. Sejam curados. Em nome de Jesus. Todo o espírito de enfermidade está repreendido. Em nome do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo que tu estás fazendo. Nós queremos ouvir os testemunhos. Obrigado pelo que tu estás fazendo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor. E agora eu quero pedir pelo meu irmão, pela minha irmã. Que tenha uma semana difícil pela frente. Tu conheces cada pessoa. Cada problema. Cada situação. Alguns têm daquelas situações que são chamadas de causas impossíveis. Situações difíceis. Que só mesmo a mão de Deus é que pode operar. Então, Senhor. Atende a nossa oração agora, Pai. E dá vitória aos meus irmãos nesta semana. Dá vitória. Porque, com certeza, a causa dos meus irmãos é justa. E se a coisa é mesmo muito complicada, mostra para o meu irmão, para a minha irmã, o que é que tem que fazer. O teu Espírito é que nos guia, que nos dirige. Então, Senhor. Guia o meu irmão. Guia a minha irmã. Na decisão. Nas atitudes. Que tem que tomar. Nas palavras. O que tem que falar. Onde eles forem, ó Deus. Onde estiver a situação para ser resolvida. Dá sabedoria para os meus irmãos. Dá vitória aos meus irmãos. Glorifico o teu nome, meu Deus. Glorifico o teu nome, Senhor. Aleluia. E nós te agradecemos, meu Deus. Com toda a força do nosso coração. Nós te agradecemos. Porque tu és o nosso Deus. Não há Deus semelhante a ti. Não há outro Deus semelhante a ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui creem? Quantos creem no poder da oração? Levanta a sua mão. E diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fique de mãos erguidas. Mãos levantadas perante o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma música que eu não sei se é aqui no Alcântara. Canta. Esse tom está bom. Dá o tom aí. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus tão grande O nome do Deus Não há Deus mais ouro Não há Deus mais ouro Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Criou o céu, criou o céu Criou o céu, criou o céu Criou o céu, criou o céu O céu, criou o céu Talvez a melhor oração para terminar esse culto É aquela oração que Jesus nos ensinou A oração do Pai Nosso Vamos orar para o Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia dá-nos hoje E perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos demedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça responder o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz Meus irmãos, uma boa semana para todos Vão na paz do Senhor Durmam bem Um sono tranquilo para todos Sonhos bons E que Deus dê vitória para nós Nesta semana Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Seu sangue Só a cruz Me levam de volta pra Deus Só a morte Só a vida As trevas Que já me enxeram Meu amor Amém